No The Games de volta, gurizada dessa vez, mais uma gameplay do PES 2019 e dessa vez Liverpool e Flamengo! Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens e farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram! É isso aí, gurizada! Então vamos para a gameplay aí de Flamengo e Liverpool no PES 2019! Deixa eu botar aqui, vamos que vamos! E começa! Começando! Essa gameplay é durante a live da E3 do PES Brasil, né? Oficial, o PES! Então vai ter aí Liverpool e Flamengo no Camp Nou! Olha aí a escalação Olha ali os reservas, para quem quiser ver os reservas ali do lado, César, Rodolfo, Pará, Trauco É só dar uma pausa que vocês conseguem ler tudo A Nive, a Nive estava comentando ali também, a Nive e o João ali do PES Brasil Vamos ver que com a jogabilidade aqui no time brasileiro é outros 500, né? Vamos que vamos! Agora aí vocês vão escutar aí um pouco da conversa deles O João ali do PES Brasil e ali a Nive e a Mariana Moreto, como eu já tinha falado Os três estão ali comentando Aí as faces Quero ver as do Flamengo, vamos ver as faces do Flamengo O nosso Salah, você acha que o Salah está parecido com a... Está tão lindo quanto E o Mané? Não fala assim, Salah, coitadinho Mané que está... A gente ama o Salah Só gente que está lá na Rússia, Firmino e seus dentes brancos Diego Alves Olha aí, Hever, muito parecido, mano Juan Rodinei Este é Rodinei Este é... Este é Queixar Diego também Olha aí, este é Paquetá Nova que a gente está trazendo para vocês Muito da hora, mano Rob, tira a faixinha aí de baixo, Rob, para a gente Rob, take the strip off Yeah Boa, Rob Everton Ribeiro Rob, mostra o Paquetá para a gente, fazendo favor Aí, Paquetá Paquetá muito da hora, mano Eu estou pedindo aqui para eu fazer o passinho do Paquetá Desculpa, André Tem coisa que a gente não pode se sujeitar a fazer aqui, cara É, passar vergonha Exatamente Isso é complicado ao vivo, então, né? Eu já passei vergonha jogando pés aqui Perdeu muitos jogos ao vivo, vocês que acompanharam aí, e não só na live de português O jogo perdeu também na live de espanhol, na live de espanhol, na live de espanhol Não, acho que mostrou na verdade, né? O Vinicius Junior ali era o último Ah, votou o Henrique Dourado Mas, é isso aí Não sei, a gente evita Porque os haters, né? A galera não aceita bem Assim, honestamente Eu torço pro Brasil Eu torço pro Brasil É isso, muito obrigada Eu ia falar, mas você... Não, não, eu vou contar Na realidade, eu sempre torci pro Palmeiras, porque meu pai é palmeirense Então eu cresci palmeirense, entendeu? É, eu tô sentindo um bunch aí Cresci palmeirense, mas... Não, 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 não tenho mais Não tenho mais Porque quando eu era criança, eu lembro até hoje meu pai ouvindo futebol no rádio dele É, gol, que felicidade Nosso time é a alegria da cidade Solta a voz, Niv, vamos lá E aí era... Hobby Hobby tá curtindo E eu tenho essas memórias boas, assim, do meu pai na infância Com o Flamengo, ó, louca Com o Palmeiras, então eu sou palmeirense Por causa do meu pai O meu marido é flamenguista É mesmo? É Olha só, então você acompanha bastante os jogos do Flamengo Muito, mas eu sei que quando ele tá estressado é porque o Flamengo perdeu Ah, é? Ontem ele tava de bom humor, é por isso É, mas o Flamengo é líder do Brasileirão Inclusive, parabéns a você, flamenguista Só vai ficar um mês na liderança da tabela, né? E bom Um mês enquanto... É, exatamente Aproveito Ficamos felizes, afinal o Flamengo é um clube parceiro do PES Agora, ó, recebi aqui uma informação muitíssimo importante Talvez, talvez, teremos um clássico brasileiro aqui na nossa gameplay Aí sim, hein? Aí a galera faz isso É bom porque tá difícil aqui, o pessoal não faz gol Agora sim, agora sim Agora vai sair, hein? Vai Mané Ô, louco, tentaram fazer um penalti ali Ah, olha o preciosismo, Lênin, pelo amor de Deus Ih, pegou! Aí saiu! O gol do Liverpool, pessoal Mané 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 Você falou que ele ia ficar muito tempo na liderança Não pode elogiar, né? Cara, a jogabilidade tá muito, muito da hora Mas tá lembrando muito o PES 2018 Isso é uma coisa boa Alguém vai achar que é ruim, mas isso pra mim é uma coisa ótima, muito boa Rob, você é inaceitável O Rob, ele primeiro, ele tirou o Coutinho Porque a jogabilidade tá muito boa O que você tem a dizer sobre isso? Nosso embaixador Jogador da seleção brasileira O cara na live do Brasil Vem aqui e tira o Coutinho Isso é respeitoso, né? É, porque não é brasileiro Exatamente Agora na live do Brasil Ele está jogando com o time brasileiro E está perdendo Rob, a comunidade não está feliz com você Melhore Ele tá fazendo de propósito É só pra dizer que o Brasil não vai ganhar Eu posso mandar uns abraços aqui? Por favor Temos muitas pessoas nos assistindo agora mesmo Então, vamos lá O Slenar, não sei se é assim que fala Ele tem uma toquinha incrível Que é de um coelhinho Não sei se ele tá me entendendo Porque ele é latino-americano Mas ele está em todas as lives Desde o primeiro dia D3 Então eu vou mandar outro abraço pra ele Agradecer novamente pela audiência Muito obrigada Muito obrigada Infelizmente hoje é a última Mas estaremos sempre por aqui Então a gente vai poder conversar de novo Estamos sempre nas redes sociais Então muito obrigada aí pela sua participação Tem um perfil aqui João Que não é você Que está pedindo um Flamengo Corinthians Então Será? Será que seu pedido vai ser atendido? Não sabemos Será? Não sabemos Que mais? Quem mais que tá assistindo a gente aqui? Vamos lá My Pass Brasil Sempre com a gente também Então um salve aí pra galera Do My Pass Brasil Tem o Lucas Barros Que tá ansioso Olha lá O Flamengo Henrique Dourado Vinicius Júnior Paciência Lucas Mas tá da hora mano Eu gostei das faces Ó Do Flamengo também Um abraço aqui no ponto Ficou muito da hora Salve pro The Flash Então The Flash Você que está nos assistindo Grande abraço Muito obrigado pela audiência Tá bom? Beijo do multiverso Corinthians e Flamengo Eu vou mostrar numa próxima gameplay Guilisada Então fiquem ligados aí Beleza? Mas ok E amarelo Quem levou o amarelo? Quenchar Não, não Não nos deixaram ver ali Roby Mostra um pouquinho Das câmeras pra gente Pode ser? A gente vai mostrar um pouquinho Das câmeras Roby Roby Cameras Ele falou que sim E ele continua jogando E ele não quer perder esse ataque Olha lá Eita Gol Golaço Quem fez? Que gancho aí A gente avisou Roby Que era melhor parar aí Não, não, não Tudo bem, tá certo O Roby não quis pausar Porque pausar quando o outro cara Tá com a posse de bola É triste Isso não se faz Foi o que o André fez com ele Na live do pessoal Que golaço Exatamente Mas é um hack E a galera segue falando disso Aqui nas redes sociais O pessoal realmente André Infelizmente achou que é um crime O pessoal segue falando disso Ainda até agora Exatamente Aí ó Agora pessoal As câmeras Essa é a câmera do Zoom Estrelato Vocês já bem conhecem Algumas câmeras aí Que o pessoal também pediu Pra gente mostrar Tá Lembrando que as câmeras São 100% Customizáveis Algumas delas Vocês podem ajustar A distância O ângulo Etc Eles vão jogar Eles vão jogar Numa câmera Diferente Agora Nossa Olha a câmera Que eles vão botar É muito complicado Olha a distância Nossa O que você tá achando Do jogo até agora Nossos representantes Aqui tão jogando bem Estou achando que Eu tô achando Que ele tá sabotando O Flamengo Entendeu Eu não queria falar não Mas eu acho que Foi pra isso que ele veio E foi pra isso Ele veio aqui Pra humilhar os brasileiros Então ele veio dizer Ah o Flamengo Esse time aí É Brasil Você tá entendendo Rob Tá entendendo A cara dele De quem não tá entendendo nada Mas ok João Mais pessoas aqui participando Ó Vamos mandar um abraço Pro Ed Go Que está assistindo Com o amor dele A Erika Ed muito legal Muito obrigada Pela audiência Quero mandar um abraço Pro Anselmo Donizete Que nos assiste Direto da Bahia Luiz Eduardo Magalhães E um abraço também Pro Vitor Lopes Conhece o Vitor Lopes? Vitor Lopes Talentosíssimo Repórter Do Esporte Interativo Um grande abraço aí Vitor sempre conosco também Um abraço aí Fazendo muitas entrevistas Então também temos Mais pessoas aqui Deixa eu achar Peraí O Ricardo Que também está nos assistindo Ao vivo Também está acompanhando Nossa transmissão aqui Ricardo Andrade Valeu Ricardo Pela audiência Casa Nostra 10 Que está adorando A jogabilidade Falou que está tudo lindo A física da bola Está perfeita Então valeu aí galera Galera Pela participação Continuem mandando Suas mensagens Nivi Quer mandar um abraço Para alguém Quero ver Quero mandar um abraço Deixa eu pensar Quero mandar um abraço Para o meu marido Falar para ele Está vendo Você está achando Que o Flamengo Está com tudo Flamengo Olha aqui Devia ter vindo aqui Devia ter vindo aqui Representar o Flamengo Fazer o Flamengo Fazer o Flamengo vencer Um Flamenguista legítimo Porque Rob Que aí você ia lutar Pelo seu time Quer derrotar o Flamengo Você ia lutar pelo seu time Inchia de boca No No Ele está mostrando a pulseirinha do Boca Ele não sai sem ela A pulseirinha do Boca Olha o gol Para o Flamengo Olha o Rob Quase que Rob Diminui ali Quem que era Rob Vinícius Júnior Nossa a câmera é ruim Porque não vai para o lado Está ligado Quando vai para o Está com face nova Para o ataque Lucas Paquetá Ele fica parado Só assim Face nova também E obviamente Com Ah ele é ruim Nós teremos Muito mais faces novas Vocês como sempre pedindo Também estão perguntando Sobre isso aqui Exatamente Vai vir novidade Isso tudo pessoal Essas coisas mais relacionadas Ao Brasil em si A gente sempre anuncia Um pouquinho mais para frente Então Lá no nosso evento Que é no dia Lembrando no dia 6 de agosto 6 de agosto A gente vai falar muito mais Sobre Licenças do Brasil Sobre Jogadores Sobre Enfim Vamos falar mesmo Como relacionar Conteúdo do Brasil No jogo A gente vai falar lá Também mandar um abraço Para Milton Leite Mauro Bet Com certeza Nossos craques Da narração Nossos craques da voz Mais um ano com a gente Duas pessoas maravilhosas Milton está na Rússia Mauro não tenho certeza Mas Talentosíssimo também Então fica aqui O nosso abraço Como é que está esse jogo aí Rob Você está 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 indo bem Não Eu não consigo ver alguém Eu acho que o silêncio do Rob Já diz muito Porque ele é uma pessoa Que dificilmente Se cala Dificilmente fica sem palavras Eu não sei se você conhece ele Muito bem Mas ele é uma pessoa Que a energia dele não acaba Não acaba Fazer uma propaganda aqui O Rob É aquela famosa pessoa Duracell Sabe Ele está rindo Mas ele não está entendendo Provavelmente Mas ele sabe O que a gente está falando dele É igual o meu gato Às vezes eu estou falando do gato Boe e tal E ela fica olhando assim Ela sabe o que eu falo dela É uma gata? Eu tenho Duas na verdade Como é que ela chama? Bowie Bowie? As duas? Uma dela chama Bowie Porque ela tem um olho de cada cor E ela é gorda Não que o David Bowie seja gorda Mas eu só quis deixar esse adendo Everton Ribeiro pistola no jogo O que aconteceu? Saiu na cara do gol E o outro goleiro gato Opa, o que é isso? O Lênin pegou pesado ali nele Mas ele chutou para fora É, tudo certo Não consigo ver alguém tomando um carrinho Porque eu lembro do acidente Que eu estive envolvida Ah não, não pode ser Dói isso Ah não Lembro Aí não Na realidade eu estou toda meio destruída hoje Porque ontem a gente foi andar de kart aqui É mesmo? É, só que eu me machuquei mais nas batidas no kart Do que na batida de verdade É verdade? Verdade Foi bacana andar de kart? Foi Muita velocidade Lá vai o Rob Rohn chegando com o Henrique Dourado Finalização nas mãos de Karius Que também ganhou por ações, né? O kart ele não chega em uma velocidade muito alta, né? Mas como você está no chão A sensação que você tem É que você está Nossa, vai ficar só 100 por hora Mas não é Mas dá uma sensação, né? Você que anda de kart, hein? Muito cuidado O Rob Rohn tomando o terceiro gol Quase Diego Alves Ô louco! Que isso, hein? Olha o Rob tirando onda pelo Rob Eu não queria falar nada Mas o que ganha jogo é bom na rede, tá? E você está doido É, cruzada Esse, ó Greenplay era mais pra É, fatura liquidada Pra gente ver, né? O que eles estavam falando sobre essa Como dizia o nosso saldo Esse Essa partida Mas Olha aí, mano Nossa Dá no gol, Lenny Dá no gol Ô louco Ó, o Lenny é preciosista também, né? Mostrando toda a habilidade do saldo Mas, cara A jogabilidade está muito mais fluida Eles ainda nessa partida Não teve ninguém cansado Mas, como eu mostrei nas outras gameplays que tem aqui no canal Quando o cara cansa, mano O cara cansa, tá ligado? Quando o cara cansa, o cara cansa E se machuca Não está aqui nem nos outros pés Chegamos às minhas pessoas Assistindo simultaneamente Muitíssimo obrigado pela audiência Participe também no Twitter E agora fique ligado Vai ter Continuamos aqui Teremos Produção Confirma pra mim Teremos Corinthians Corinthians e Flamengo Aí, vai ter Corinthians e Flamengo E Corinthians e Flamengo Vai ficar pra um próximo vídeo aqui Que eu vou trazer também Beleza, curiosidade? Vamos analisar daí O Corinthians e o Flamengo Com certeza eu vou mostrar as faces também Então comenta aí O que vocês estão achando das gameplays Em breve aí Eu vou estar com a demo nas minhas mãos E vocês também vão estar, né? Mas eu vou estar analisando melhor Pra poder mostrar aí pra vocês E também vou trazer alguns tutoriais Beleza? Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço a todos E Falou!